aqui também, pra vir aqui pô, sabia que tinha, eu ouvi falar que tinha uns caras cogitando que tu era meu sócio só porque tu ia vir aqui sério? aham, ah, então me dá a minha parte porque não chegou não chegou até a mim não, esse contrato aí não me dá a minha parte aí, tá me fudendo, hein, saúde aí valeu, valeu no flow cara, você tava falando de alto performance tudo, uma coisa que você tá com 38, vai fazer 39 quando? ano que vem como é que você conseguiu tipo, do jeito que você cuidou do seu corpo porque não é muito comum que 38 anos tá jogando de alto nível que nem você tá jogando não é uma coisa comum, né eu, 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 assim o equilíbrio que eu tô te explicando agora é o que faz você durar ou não entendeu? você pretende jogar até depois de 40? cara, eu, eu não sei mas eu gosto de fazer muito longo prazo, não eu gosto de fazer mais a curto prazo ano que vem eu vou jogar é, exatamente ano que vem é, a Copa é fim do ano, né, então é, por isso ano que vem eu vou estar empregado com certeza e como é que você, nesse período que você tá fora de clube é, como é que você mantém? é, eu tenho uma equipe, né mas você vai todo dia sem mal e tudo? é, eu tenho uma equipe todo dia não todo dia, agora, agora eu peguei né, como a gente passou dois anos sem ter férias eu peguei, assim ah, pra tirar férias mesmo, né? peguei, eu não, peguei um tempo, né pra eu tirar férias eu, eu tava treinando assim, mas não faz muito tempo não que eu tava treinando não porque como tava surgindo possibilidade de ah, vai que, pô, aparece um clube lá fora, não sei ou quer ir pra algum clube tem que tá em em alta então eu com a minha equipe a gente tava trabalhando trabalhando fechou o mercado tomei a decisão de não jogar é, aí eu falei pra minha galera, ó a parte física e tudo isso eu vou pegar como se fosse umas férias vou aproveitar pra fazer outras coisas e a partir do mês que vem tipo, eu tiro o mês de férias e a partir do mês que vem mas eu não consigo, cara eu não consigo eu não consigo ficar tanto tempo parado aí eu começo a treinar aí a minha menina também gosta de de correr gosta de ir na academia aí eu acompanho ela então parado, parado eu nunca fiquei nem de férias às vezes a gente tá de férias pô, vamos pegar aqui em três dias eu preciso, mano é sabe, eu preciso dessa de sentir essa adrenalina entendeu de correr, de praticar um esporte de fazer outra coisa então parado, parado eu nunca consigo ficar eu também faço eu faço assim eu mando quatro vezes por semana, né e assim eu não consigo ficar sem, sabe se eu ficar dois dias sem eu falo, cara eu já pode ser psicológico mas você olha assim eu já acho que tá tudo tudo fora de forma e assim, pouco tempo é a mesma coisa que eu é a mesma coisa que eu eu começo a me olhar assim, cara eu sou muito eu sou vocês acham que a crítica aqui do Brasil é foda eu falo, meu é porque você não me viu eu eu sou cara, eu sou mais fodido comigo mesmo eu assisto meus jogos falando assim olha o que você tá fazendo essa merda aqui, velho se posiciona melhor aqui controla o tempo joga com a intenção do adversário não fica aqui comendo mosca vai, já balança já pra cá já fecha a linha já não fica muito fechado pra dar tempo de chegar no extremo não fica muito aberto se tiver infiltração tal acelera fica mais lento então tipo assim mas tu não erra tanto assim na porra do jogo não, eu não erro então eu não erro isso aí é uma das coisas, cara assim que eu aprendi na minha vida, cara eu não assim no jogo o pior jogo que eu posso fazer meu acerto sempre vai estar ali sempre meu acerto de passe meu acerto de cruzamento porque você vai ficando experiente você vai 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 conhecendo o caminho antes ah não o lateral tem que ir 20 vezes no fundo eu falo pra que gente tu vai 20 vezes pra tu acertar 2, 3 não então vai 2, 3 4, 5 não 20 vai se desgastar não guarda energia pra você performar porque não é não é quantidade é qualidade entendeu então tipo assim você vai pegando uma um controle vai dominando um pouco mais as fases, né do jogo não vai ficando mais uma mulher aqui ver o que tá acontecendo não fica torcendo fica jogando fica atento no que tá acontecendo nos posicionamentos ajustar um companheiro ali que tá ali perfilado errado vai receber a bola não se posiciona bem entendeu então tipo assim hoje pelo conhecimento que eu tenho né que é o que alguns outros grandes companheiros me ensinaram eu tento passar pra frente tento passar pra frente o que me ensinaram eu tento passar pra frente tento fazer as pessoas entenderem que por aqui vai por ali vai entendeu pra optimizar eles também porque eu tenho com esse médio eu joguei com os melhores que eu tenho graças a ver eu tenho que ir aqui eu tenho que ir